Meu nome é Miriam Pacheco, eu sou professora pelo Departamento de Biologia da UFSCar Sorocaba, chefe do Laboratório de Estudos Paleobiológicos. Sou paleontóloga, trabalho com fósseis, que são organismos que morreram e foram preservados ao longo do tempo geológico. Então, a paleontologia estuda a vida pela perspectiva da evolução no registro fóssil. E eu trabalho especificamente com a biota muito especial, que é denominada de biota de diacara. Essa biota de diacara, ela preserva fósseis que atestam os primeiros eventos evolutivos dos animais no registro fóssil. Eu estudo principalmente os animais que foram capazes de sintetizar esqueletos, partes duras, o que a gente conhece como armaduras. No contexto que os primeiros predadores carnívoros, que são animais que comem outros animais, eles estavam surgindo. Então, eu tento entender o estabelecimento dos ecossistemas e das primeiras relações ecológicas, tais quais elas ocorrem hoje, lá no passado. Então, tudo isso ocorreu por volta de 542 milhões de anos aqui no Brasil, de uma forma que se preservasse no registro fóssil. Então, eu trabalho principalmente com duas partes. Uma no Mato Grosso do Sul, que é uma unidade geológica que nós chamamos de grupo corumbá. E ali se preservam animais, como a Clodinia corumbela, que apresentam esqueletos duros e são datados de 542 milhões de anos. E também os primeiros registros, os primeiros animais que começaram a revirar o substrato, como uma forma ou de proteção contra predadores ou de procura por alimento no substrato, num evento que a gente chama de revolução agronômica. Uma outra parte que eu estudo é a biota de acara da Bacia do Itajaí, em Santa Catarina, que é uma biota mais antiga, que é datada de 563 milhões de anos. Então, ali, aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura de ecossistemas, uma das mais antigas do mundo, equiparável com as biotas mais antigas, que contam a história da origem da evolução dos animais no registro fóssil. No meu laboratório, eu oriento alunos de doutorado, de mestrado e iniciação científica, que trabalham principalmente com esse tema, tentando entender as propriedades químicas e mineralógicas das carapaças, desses animais. Dois deles são a Clodina e a corumbela. As nossas pesquisas são vinculadas a projetos, como projetos temáticos da FAPESP, e alguns projetos do CNPq e CAPES. E, nesse contexto, a gente produz artigos científicos, e em alguns desses resultados a gente tem demonstrado que os animais estavam exercendo essas práticas de predação um pouco antes do que a gente pensava, num evento que a gente chama Revolução Agronômica. Esses resultados foram frutos de uma pesquisa em colaboração com pesquisadores da Universidade de Oxford, de Cambridge e outras instituições no exterior, que ajudaram, por meio de várias técnicas e formas avançadas de acesso a dados, a gente entender essas relações ecológicas que a gente tem gravadas ali no registro fóssil. A outra linha de pesquisa na qual eu atuo é a fóssil diagênese, que é uma área da paleontologia que tem por objetivo estudar o processo de fossilização em sua parte química. Então, eu quero entender como que ocorre a química da preservação dos fósseis, a interação dos sedimentos com o organismo e o que no ambiente favorece essa preservação. Então, é uma área bem nova, que também exige muito trabalho experimental e ela também tem alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica e outros projetos relacionados. Legenda Adriana Zanotto